o salve salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponta aqui na área mande chegando para trazer mais vídeo localizações diário do evento dos traficantes ganvan e também baú do naufrágio para data de hoje dia 25 de julho beleza então já deixa aquele like são para fortalecer tamo junto e nós já vamos começar o vídeo aqui galera mostrando aí a localização da ganvan tá primeiro vamos começar com a ganvan que tá localizada aqui em lira sou uma vez possível pulevar tá aqui embaixo desse estacionamento aqui ó você vem por ali ó aqui nesse mata mata e tem esse estacionamento aqui chegando aqui ó você basta entrar ali dentro que ela vai tá ali dentro a deixa eu só mostrar aqui para vocês aqui a localização mais fácil para vocês se localizarem aqui nesse evento se você vier pela praça a praça tá aqui tá ó a praça bem aqui você vira aqui vem reto para cá ou se você preferir você pode vir direto aqui nessa loja de armas também amanejo número 5 e vim para cá que você vai tá encontrando ou se você ainda preferir teleporte você pode pegar o teleporte que mata mata equipe número 15 e você vai sair em cima dela aqui se você chegar aqui mano e não tivesse com nada só você trocar de sessão ela vai aparecer ali atrás lembrando que hoje terça-feira dia 25 de julho ainda estamos aqui ainda com a rei organ ou o canhão elétrico se assim preferir dizer né mano que é a mesma coisa tá então nós vamos aqui em pé de cabra cmg tática carabine ganhou elétrico escopeta de combate chave inglesa e pistola beleza o canhão elétrico galera para quem não sabe sabe é esse aqui tá ele tá disponível aqui na loja de armas na campanha e só que ele vai estar disponível até quinta-feira a partir de quinta-feira troca as armas e aí mano a gente não sabe o que que vem aí talvez pode ser que vem aí é a minha arma de choque talvez pode ser que venha pode ser que venha o canhão esse canhão aqui eu também na próxima quinta esse aqui destruidor de lares né pode ser que vem aqui com um desconto então fica atento aí se inscreve ativa notificação você não perder e os próximos vídeos beleza e já vamos agora para a localização dos primeiros traficantes são três traficantes espalhado pelo mapa onde você pode vender em seus esquemas para ele e com certeza é mais um vantajoso mais lucroso você vender direto para eles do que você vender é a carga completa beleza então vamos lá para a primeira localização e a primeira localização galera do evento dos traficantes vai estar aqui ao aqui próximo esse prédio aqui desse diamante beleza vou estar mostrando para vocês ó você vai ter que entrar aqui nessa garagem aqui ó vai tá aqui atrás tá se você vem aqui ó é esse carinha aqui que é o primeiro traficante na data de hoje beleza vou tá vendo aqui o mapa e mostrando a localização certinha aqui para você está ele tá aqui próximo aqui a essa corrida aqui a corrida premium de hoje tá então ele tá localizado bem aqui pertinho ou próximo a esses apartamentos aqui se você preferir também você pode pegar como referência também a barbearia aqui a barbearia número 6 chegando aqui na barbearia número 6 anda para cá você vai estar encontrando ele bem ali beleza então essa é a primeira localização fechou bora para a segunda localização agora e a segunda localização galerinha tá aqui tá em sant jorge aqui no alabama drive né que esse posto de de gasolina aqui é só você chegar aqui você vai estar encontrando ele aqui atrás tá é esse carinha aqui ó que é o segundo traficante é na localização aqui no mapa deixa eu ver aqui o mapa certinho para vocês ó você pode pegar por referência tanto essa lojinha aqui de conveniência número 8 como também tem aqui a barbearia a número 4 e também tem a estúdio de tatuagem número 2 tudo aqui próximo aí ele tá então chegando aqui você vai tá vendo aí seus produtos para esse carinha aqui ó porque esse aqui é o que é o segundo traficante beleza e agora vamos o terceiro traficante de lá já direto para o baú do naufrágio que tá tudo bem pertinho Beleza então vamos lá pegar meu carrinho aqui ó carrinho novo que também chegou no cenário a marca nova bora que bora já chegando aqui galerinha no terceiro traficante aqui no posto de paleto tá mais mais precisamente aqui em paleto bem na pena de recursos esportivos né que esse curso aqui e também por referência também temos essa oficina mecânica aqui da lo santos custam beleza ele vai estar aqui atrás do pobre fios agradecendo aqui eu tô mostrando para você não você chegar aqui atrás vai tá aqui do ladinho que essa mulherzinha aqui tá ela é a terceira traficante na data de hoje aqui para mim pelo menos deu essa mulher aqui beleza ponto de referência aqui no mapa como eu disse né tem aqui a lo santos custo número 4 como referência e também tem essa loja de roupa que é desconto stories número 5 aqui você chegando mas no posto aqui de paleto você vai tá encontrando ela aqui beleza que essa mulherzinha aqui e agora galera vamos lá então para o baú do naufrágio que tá um pouquinho longe tá já vou tá vindo aqui o mapa mostrando para vocês mais ou menos onde é que ele está ele vai tá aqui atrás mais ou menos bem por aqui assim tá bem perto aqui desse buraquinho aqui que você vai tá encontrando ele então você pode pegar por ponto de referência para você fazer aí o teleporte essa corrida aqui tá que a corrida acrobática número 99 você já vai ser bem próximo a ele chegando aqui galera na corrida acrobática número 9 que essa corrida aqui tá você pegar o teleporte para cá você vai tá encontrando o baú do naufrágio por aqui pertinho chegando aqui perto dela você já vai começar a escutar aqui o barulhozinho só você andar por aqui que você vai estar encontrando ele já escutei aqui o barulho aquele barulhozinho do do sino né vamos ver também por aqui ó ó eu tô escutando de novo conforme você vai chegando perto você começa a escutar ele e tá aqui ele tá aqui tá o baú do naufrágio de hoje como eu disse tá bem próximo aquela corrida ali se você quiser pegar como ponto de referência ela ah mas minha corrida não tá aparecendo como é que eu faço aperta o menu interativo vai vir aqui em opções de ícone de mapa tá aquilo ali é uma corrida em série deixa eu só verificar que você é mesmo ó é uma corrida acrobática então você vai abrir o menu interativo vai vir aqui em opções de ícone de mapa tá modos em série você vai procurar aqui as corridas acrobáticas beleza e vai ativar ela ou se você preferir você pode deixar tudo ativado também vai ficar até mais fácil para você achar a corrida marítima corrida mata-mata captura o seu ativo tudo que tiver é mais fácil para você se locomover depois você desativa para não poluir tanto seu mapa lembrando que esse baú aqui ó são sete baús semanais que você pega durante a semana para você desbloquear o traje da fronteira e cada um dele vale 25 mil beleza não é isso não sabe esse é o vídeo espero que tenha ajudado vocês aí deixa aquele like só para fortalecer se inscreve e ativa a notificação para você não perder os próximos vídeos estamos juntos é nós valeu fui